Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Tudo bem? Bom, eu vou começar na reunião, aí a gente vai... Nós tínhamos combinado na última reunião que essa reunião seria uma apresentação do Diogo e da Eunice. Essa apresentação teria a ver com a questão da circulação de caminhões na Avenida Brasil. Mas, de acordo com o informe do Diogo, no dia 20 de março, ele achou desnecessária essa apresentação, uma vez que foi anunciada a proibição da circulação de caminhões na Avenida Brasil. Então, ele achou que não seria uma apresentação interessante. Eu coloquei isso no grupo e tentei ver com vocês, com o grupo, qual seria o tema interessante para que a gente pudesse tratar nessa reunião. Mas não houve uma resposta. Eu tentei duas vezes e não houve resposta. Então, nós estamos sem tema definido. Pode até ser, por proposta do próprio Diogo, que talvez as barcas fossem alguma coisa interessante, mas a gente teria que ter mais notícias. Mas eu não sei. Deixei para a gente decidir isso, mas não decidimos. Então, podemos decidir agora. O Júlio César Loureiro já está querendo falar. Se você puder abrir o vídeo, se não puder, não tem problema. Mas eu gostaria também que você, se possível, na hora que você falar, você fale a instituição que você representa, porque nem sempre aparece na tela, às vezes aparece o nome, mas não aparece a instituição. Ok? Pode falar, Júlio. Ótimo, Fred. Boa tarde, boa tarde demais colegas. Eu sou o Júlio Loureiro, sou administrador, sou do Conselho Regional de Administração, e atualmente eu coordeno a Comissão Especial de Logística do C.R.A. Fred, eu queria te pedir uma gentileza. Eu te chamei no privado do WhatsApp na semana passada para falar a respeito exatamente das chamadas que não estavam chegando para mim. E eu estou vinculado ao grupo de turismo, que eu era da Comissão de Turismo lá do C.R.A. E agora eu estou na Comissão de Logística, eu não estou participando do grupo de logística. Se você puder me colocar lá, eu te agradeço. Lógico, agora, Luiz. Você me perdoe eu não ter... Não, sem problema nenhum. É que a gente tem tanto grupo que, às vezes, eu olho, aí falo assim, vou responder, depois que eu fizer isso. E aí começa a fazer um monte de coisa e acaba esquecendo. Ele acaba passando, logo, tranquilo. Vai passando. O pessoal de câmara setoriais são oito grupos, são nove grupos para gerenciar. Então, é só de câmara setoriais. Então, não é um negócio meio complicado. Pode deixar a minha equipe estar olhando isso agora já, porque elas estão participando da reunião, e já devem estar agindo. Já não precisa nem pedir. São rápidos nisso. Ok, então... Ed, deixa eu... Eu não estou achando a mãozinha aqui para me colocar. Tá, pode falar. Só para fazer uma colocação em relação ao assunto que você comentou da Avenida Brasil, na verdade, o estudo que o Diogo tinha proposto de ser apresentado era um estudo da Sinergia, uma empresa de consultoria de transportes, e, realmente, ela fez um levantamento do que seria essa restrição de caminhões que a Prefeitura estava propondo para a Avenida Brasil. E, de fato, como não houve essa restrição, por isso que ele comentou de não haver o estudo. Mas eu acho que vale a pena a gente continuar tendo atenção a essa temática, dado que houve a inauguração da TransBrasil, de fato, para o transporte público, para quem está usando a... Então, assim, teve uma redução de tempo de viagem, então, o que está se propondo em termos de transporte público está funcionando, mas ainda tem muitas consequências de um projeto que a gente percebe que não foi feita uma integração adequada, uma série de consequências que a gente está vendo, inclusive, voltaram a falar sobre restrição de transporte de carga. Hoje, inclusive, teve uma audiência na Câmara dos Vereadores pela manhã que era justamente para falar sobre esse assunto, sobre a possibilidade de ter restrição dos caminhões. Então, eu acho que é uma temática que talvez a gente precise voltar a comentar na nossa próxima reunião, porque essa semana que, de fato, começaram todos os serviços, todos os horários de TransBrasil, e é importante frisar que o impacto que está se falando muito da questão do congestionamento e tal, esse estudo mostra que não é a restrição do caminhão que vai fazer diferença. Então, o fato é que não foi feito um planejamento urbano adequado, não foram alteradas muitas linhas lindeiras, não foram feitas adequações nos pontos de parada, então, é muito mais uma questão de falta de integração, de falta de planejamento em si, do que efetivamente fazer uma restrição, que haveria restrições, aquilo que a gente estava comentando em relação à importância da carga. Eu, como passageiro, estou aqui falando um pouco nessa questão do desenvolvimento econômico, a gente sabe que vai ter um impacto muito grande, e, enfim, a gente precisa estar comentando sobre isso. Não sei se o Sérgio Viana está presente, mas o Sérgio Viana acredito que tenha ido na audiência de manhã. Enfim, depois a gente pode tentar trazer exatamente o que foi resolvido, quais são as propostas que estão se falando. E também um ponto que se fala muito com relação à Transbrasil, que é uma coisa que a gente sempre toca aqui no grupo, é a questão da segurança pública, que eu acho que tem muito a ver essa questão da Transbrasil e a gente fazer com que a via seja uma via segura, tanto para o passageiro, quanto para a carga, então, é um conjunto de fatores que a gente tem que, enquanto Estado, a gente está olhando, ali a nossa preocupação é que tem muito passageiro intermunicipal, que vai estar vindo pelo eixo de Nova Iguaçu, ali pela Dutra, pelo eixo da Baixada, ali pela Washington Weiss, que entram realmente na Avenida Brasil. Então, assim, essa falta de conexão metropolitana que realmente pode vir a acarretar alguns elementos desagradáveis daqui para frente, né? Só para a gente ficar atento, e eu acho, assim, prematuro, até hoje seria prematuro da gente tocar esse assunto, porque acabou, acabaram de começar o serviço dessa semana e ainda está nesse ajuste inicial, né? Mas eu acho que essa questão da integração metropolitana, a gente vai precisar voltar e talvez possa ser pauta da nossa próxima reunião. Ok. A gente pode colocar como tema para uma próxima reunião, voltar a ver esse assunto, sem nenhum problema. Quem iria trazer esse estudo era o Diogo, acho que, se não me engano, ele era de Firjano, não é isso, Thaís? É, esse estudo foi uma encomenda da Associação Comercial, a gente faz parte também, é um grupo de transporte logística da Associação Comercial que encomendou com uma empresa consultora de transportes. Então, a gente também tem esse estudo, então, assim, foi motivado justamente por essas restrições de caminhões e foi feita essa encomenda, esse estudo. Então, foi um grupo de transporte logística da Associação Comercial que fez esse estudo que a Firjano também participa, assim como a gente. Ok. É bom lembrar que a gente já teve uma pessoa da prefeitura aqui, principalmente quem era responsável pela questão do terminal, né? Isso, isso. É, ele apresentou naquela vez, aquela vez ele focou muito no terminal, né? Na inauguração do terminal, até eu questionei algumas coisas da integração do entorno, exatamente. Mas a questão que não foi respondida, e até porque a prefeitura ainda não tem essa resposta, é a questão da integração com as linhas mesmo, focar no planejamento da otimização da rede, né? Vamos falar de transporte de passageiros. Então, aquela nossa reunião anterior foi focado muito em como seria o terminal, ele mostrou a planta, o terminal foi inaugurado, o terminal está funcionando, você chega lá, ele está em pleno funcionamento, mas para trás ainda tem problemas. Tá ok. Thaís, você ia falar, Thaís? Fred, só para poder responder a sua pergunta, o Diogo tinha por causa de fazer essa apresentação mesmo, e ele só está atrasado, mas ele falou que ele deve entrar nessa reunião logo. Então, pode ser que ele tenha algum comentário para fazer também. Tá bom, tá ok. Bom, e hoje? Nós ficamos... Como a gente cancelou e não colocou nenhum tema, nenhum tema para essa reunião, eu fiquei sem tema, né? Houve uma proposta de... E a questão das barcas, mas acho que a gente não tem informação suficiente, né? O Luiz Roberto, da SEARGE, coloca aqui que devemos voltar os temas originais, aeroporto Calião e concessões rotoviárias, né? Mas a gente fica hoje praticamente sem um tema, né? E aí eu queria pedir a vocês que... Já vou te dar a palavra, Luiz. Eu queria pedir a vocês para que a gente olhasse um pouco mais o nosso grupo do WhatsApp, porque às vezes a gente coloca um assunto pertinente à próxima reunião e acaba sem resposta, tá? Eu sei que vocês são super atarevados, assim como eu também. Assim, a gente nem sempre consegue... Às vezes a gente vê, como eu acabei de... Acabou de acontecer com o Júlio. A gente vê a mensagem, fica de responder e esquece, ou passa outras coisas mais... Que tem mais urgência e a gente acaba não fazendo. Mas eu vou pedir para vocês o carinho de ver isso para que a gente não fique meio que no vácuo como a gente está hoje. Pode falar, Luiz. Seu áudio está preso, Luiz. Libera o áudio. Boa tarde. A minha proposta para o grupo seria retomar os temas... Aqueles temas que eram discutidos antes de você dar a sua entrada aqui, o Frederico, que era justamente o foco do fórum, era o aeroporto do Galeão, com a questão da ociosidade, a retomada do número de passageiros no Galeão e a questão das concessões rodoviárias, das rodovias federais que passam pelo estado do Rio de Janeiro, Casa Rio-Terezópolis, a questão da Inglaterra. Eu acho que isso daí poderia ser uma coisa a ser discutida no fórum, além de estar sendo discutido. Poderia se retomar esses assuntos originais, que eu acho que tem uma relevância também na questão do transporte de cargos. Eu não estou conseguindo ouvir, está sem áudio a sua fala. Desculpa. A gente pode retomar esses temas, mas agora estou em dúvida. Na reunião que vem, a gente pega de novo a questão dos caminhões na África do Brasil ou a gente pega esses novos temas? A gente tem que combinar direitinho. Talvez seja até interessante pegar esses temas antigos agora, na próxima reunião, em maio, para dar mais tempo para a gente ver o que acontece com as questões do Terminal e da Transbrasil. Eu acho que a gente precisa ter tempo para que a coisa comece a mostrar realmente o problema, mostrar... Olha o Diogo, o Diogo chegou aí. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, desculpa o atraso. Nada. Para que a gente possa direcionar melhor essa questão que a gente ia falar hoje, acho melhor a gente deixar isso para junho, que a gente dá tempo de que essas coisas todas se manifestem e a gente veja quais são as soluções do município a isso. E talvez na próxima reunião, o tema Aeroporto Galeão e concessões rodoviárias ou as barcas, aí fica a critério de vocês, de vocês que comandam os temas. Luiz, quer falar de novo? Está com a mãozinha levantada. Não, não, esqueci de abaixar. Não, era só isso. A gente poder retomar esses temas aí, que tem algumas coisas que nem tudo foi resolvido em termos de galeão, em termos de concessão, em termos de concessões, e a questão também das obras que estão paralisadas na Rio Petrópolis e que tem trazido muitos problemas logísticos também. Tudo isso a gente poderia abordar a questão das obras paralisadas na Rio Petrópolis, a concessão da Rio Teresópolis, a questão também do aeroporto do Galeão, como é que foi, como é que está se dando essa questão do aumento do fluxo de passageiros no Galeão também, e as questões de transporte e acessibilidade no aeroporto do Galeão. São assuntos também que eu acho interessantes. O áudio, Eunice. Eunice, dá sem áudio. Eu acho ótima a colocação do Luiz, até eu ia fazer esse paralelo, porque, na verdade, um dos grandes problemas do aeroporto do Galeão é a mobilidade, né? É justamente a chegada que a gente tem muito crítica, basicamente, ali da linha vermelha, uma solução que a prefeitura deu de colocar uma faixa para carros que não é o mais funcional, mas acho que dois temas que a gente vem trabalhando. Um tema que é transversal a tudo, que é segurança pública. Então, a gente tem esse problema de segurança pública na chegada do aeroporto do Galeão e o próprio BRT, né? Está tendo um serviço da Transbrasil que está atendendo o aeroporto do Galeão. Então, a gente já pode até começar a falar um pouquinho também sobre isso, né? Então, a gente começa a conectar os assuntos, porque, na verdade, quando a gente começa a olhar para a cidade e a região metropolitana chegando na cidade, os assuntos vão acabar se misturando, né? Então, a gente pode realmente dar esse foco do Galeão e aí eu acho que talvez alguém até que pudesse nos apresentar esse overview de como está a questão da demanda, porque o grande problema é essa complexão Galeão e Santos Dumont, que é a ideia de você incentivar os voos no Galeão, até por questões lógicas, né? Porque ser o nosso maior aeroporto, ser o aeroporto internacional, pudesse nos trazer, talvez, esse panorama. Como é que está sucedendo isso? Como é que esse início está acontecendo e quais são os principais problemas, principais queixas que eles também estão percebendo em termos deles como concessionários, para que a gente pudesse talvez até estudar e avaliar alguma solução nesse sentido. Mas eu acho que realmente, assim, tanto a mobilidade como a segurança pública aparecem novamente nessa temática da gente falar do aeroporto do Galeão. Ok, obrigado, Eunice. Diogo? Bom, eu não acompanhei o começo da reunião, peço desculpas, mas ouvindo a Eunice falar, para mim, é um espetáculo, assim. Eu acho fundamental a discussão da segurança pública. Aqui, apesar de a gente ser um fórum de desenvolvimento, eu acho que a questão da segurança pública afeta a todos nós. Isso daí é fundamental ter na nossa discussão aqui. e eu acho muito importante até o trabalho que o Petranscarga está fazendo lá da segurança blindada, eu acho muito bacana. Aqui na Firjan tem um estudo que é sobre o roubo de cargas, que eu acho importante. E debater mobilidade urbana é fundamental. O acesso ao Galeão também é, como a própria Eunice falou, é deficitário, precisa ser melhorado e a segurança pública está no meio disso. eu peço desculpas pelo meu atraso. Eu estava na Câmara dos Vereadores, eu estava numa audiência pública que estava debatendo lá o caos que se formou na Avenida Brasil e isso é mobilidade urbana. Então, é fundamental o apoio, o nosso apoio agora ao BRT, que é uma infraestrutura que está começando essa operação, então não dá para a gente criticar o BRT por causa do que está acontecendo, ele não é o culpado disso, mas a gente precisa pensar em formas que possam fazer melhorar o trânsito para a população na Avenida Brasil. tem alguns estudos, é claro que vai ser a mudança de médio e longo prazo para aumentar a capacidade da Avenida Brasil, mas a integração da mobilidade dos modais de transporte é fundamental também. Então, ver isso com a integração de ônibus, com trem, com metrô, com barcas, com VLT é muito importante, essa integração modal é fundamental para melhorar tudo isso. Entrei só para falar rápido, tumultuar a reunião que eu não escutei nem se já tinham falado isso. Está tudo bem, Diogo, não tumultuou, não. Bom, mais alguém para falar? Mais alguém para dar uma sugestão para que a gente possa trazer ou na próxima reunião ou já começar a conversar alguma coisa? Eu creio que há que o tema que está sendo mais pedido é a questão da mobilidade no Galeão. A questão de segurança pública é uma questão importante, mas quando a gente escolhe um tema, a gente tem que ver também a questão, a gente tem que objetivar o que a LERJ pode realmente fazer em relação a isso. Senão, a gente vai acabar só discutindo e não vai ter um ponto final nessa discussão, não vai ter o que a gente realmente quer. Então, vale a pena a gente perceber o que é nesses assuntos, tanto a questão da mobilidade como a questão de segurança pública, como e o que que nós podemos fazer junto a LERJ, junto com a LERJ para uma melhoria, ok? Eu não estou tirando o tema, nenhum dos temas de foco, eu só estou alertando para que a gente não se perca numa discussão que a gente não vai conseguir chegar a um final, tá? Bom, ok, Luiz, pode falar. Tem aí, foi criada uma linha, aproveitando a fala da Eunice, da acessibilidade ao Galeão, tem criado uma linha de ônibus que sai do Terminal Gentileza e vai direto para o Galeão, né? Que pela calha do BRT é um ônibus custa, acho que, falha de 15 reais e que está saindo do Galeão direto no Terminal Gentileza direto para o Galeão, é o que eu sei que tem, além do BRT, porque o BRT termina no Galeão, tem uma linha semidireta que faz a integração do Betrã de Vicente Carvalho e vai direto para o Galeão sem parar nenhuma estação, essa já existia. Agora, a prefeitura criou uma linha nova de ônibus, um ônibus de par-condicionado que sai do Terminal Gentileza e vai direto também para o Galeão, custa 15 reais. Bom, mais alguém? Então, deixa eu falar de novo, Fred, só um minuto. De novo. Como você falou, acho que a gente tem que pensar no papel que a Alerj pode nos ajudar aqui a levar algum assunto adiante. Eu acho que esses dois temas a Alerj pode influenciar diretamente, tanto a mobilidade urbana quanto a segurança pública. A mobilidade urbana porque está embaixo do poder do Estado o trem, o metrô, o bonde de Santa Tereza, porque também todo mundo esquece dele, como a segurança pública, a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, acho que são dois temas que a Alerj pode ajudar muito. E eu estava conversando até com o Sérgio Viana agora na audiência, ele não conseguiu entrar, ele falou que ia chegar atrasado que nem eu, mas ainda não conseguiu entrar. E a gente estava pensando muito nesse tema da segurança pública para fomentar essa discussão aqui que a gente acha muito importante. A gente acredita que a Alerj tem muito a contribuir com isso, a gente até podendo propor algumas mudanças de lei em relação a penais para dificultar a liberação de algumas pessoas. Semana passada, na Associação Comercial, a gente teve um encontro com o secretário de Segurança, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e a gente estava tentando formar até um grupo junto com o Sérgio Viana e tudo para ver alguns pontos da legislação que a gente possa alterar para coibir mais essas infrações. A gente estava vendo até um procurador, o procurador do Rio de Janeiro, o chefe, ele estava falando que um preso lá, que ele tem ciência, se beneficiou por não ter o julgamento de forma celere, ele ter 89 apontamentos na ficha dele como réu primário. Então, como é que uma pessoa consegue ser apontada 89 vezes como réu primário e por isso é liberado, ele não fica preso? É uma coisa que a gente pode pontuar, alguma coisa que a gente pode pensar para levar junto ao alerje para tentar proibir isso. Perfeito. Perfeito, já temos a... É isso que eu... Foi exatamente isso que eu queria falar, a gente tem que direcionar um pouco mais para a gente poder ser objetivo. Mais alguém? Não? Então, o que é que nós podemos, já que ninguém quer fazer uso da palavra, qual seria o tema da nossa próxima reunião? A gente faz, trabalha com a questão da mobilidade ao aeroporto do Galeão e o Diogo traz essa possibilidade de mudança na legislação, na proposta de uma mudança na legislação para a questão da segurança pública? Eu não sei, porque essa questão da segurança pública não é um assunto nosso, né, do foro, nosso... Exato. ...logística, eu não sei como é que a gente pode fazer essa conexão com a segurança pública, porque aí... Isso impacta diretamente todos os nossos negócios, né? Hã? Isso impacta diretamente todos os nossos negócios, Não sei, Diogo, não sei, eu só não sei como a gente está, e a trabalhadora das forças pode fazer essa conexão com a segurança pública, né? Como é que a gente pode pensar a questão da segurança pública na vida do Brasil em relação à questão dos transportes. Eu acho interessante a sua colocação, só não sei como seria feito na prática, entendeu? Teoricamente, era muito interessante. Como fazer essa ligação é que eu não sei, entendeu? Então, poderíamos... Mas a gente pode... Eu ia dar sugestão, por exemplo... É, a minha sugestão era que a gente pudesse fazer um levantamento, talvez começar um diagnóstico, falar dos problemas, falar como interfere diretamente, porque a partir do momento que a gente tem uma interferência em transporte de passageiros, transporte de carros, desenvolvimento econômico do Estado, tudo isso sendo interferido pela segurança pública, se cada um trouxer um ponto dentro da sua área que está sendo interferido, a gente começa a fazer um grande diagnóstico para fazer essas levantações junto à LERG. Então, talvez seja um caminho para a gente começar. Achei perfeito essa colocação, Inísio, perfeito. Acho que se cada um trouxer uma colaboração, a gente pode, na próxima reunião, chegar a um ponto importante. O Sérgio entrou, o Sérgio está numa sala de reunião. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Você não consegue falar, mas consegue escutar, não é? Boa tarde, estou com som agora, estão me ouvindo bem? Estamos, estamos te ouvindo bem. Oi, Fred, boa tarde. Nós estamos chegando aqui a um acordo para que na próxima reunião cada um, a representante de cada instituição, traga uma colaboração no tema de segurança e mobilidade urbana. Se alguém quer, se eu estiver errado no tema, por favor, me corrija, para que a gente possa chegar a um determinado lugar que a gente possa entender como que a LERG pode efetivamente agir em cima disso. E saiu no Globo outro dia, foi uma matéria do Globo, acho que da semana passada, essa questão do esvaziamento econômico e até de moradores da Avenida Brasil pelos problemas de segurança pública. Saiu no Globo semana passada, eu vou ter que procurar essa reportagem. Pode falar, Sérgio. Fred, só para entender, desculpa aí que a gente atrasou um pouquinho, estou aqui com o Del Pinho, inclusive eu cobrei dele a participação, ele falou que não está mais recebendo o convite, Fred, depois dá uma olhadinha aí no contato, ok, no e-mail do Del, no outro usado, tá, e é só para entender, na próxima reunião da Câmara Setorial, a gente vai apresentar alguns temas de segurança pública que a LERG possa ajudar a caminhar, é isso? É, cada um vai trazer, o que a gente acabou de falar, o Diogo, Diogo, você pode fazer uma panorâmica rapidinho para ele? Tudo bom, Sérgio, a gente estava junto, agora a gente até conversou, o Fred estava aqui falando de temas possíveis para as próximas reuniões aqui do fórum, a Eunice, ela tocou no assunto da segurança pública que é fundamental, que ela vê até a questão do acesso ao galeão muito deficiente também por causa da segurança pública, isso com certeza é uma coisa que a gente sabe que está acontecendo e aí eu acho que a gente pode fomentar junto à LERG esse tema também, a gente pode levar a segurança pública em questão e a gente até vê alguns pontos que a gente acredite que possa melhorar na legislação, apontar para a LERG que a gente possa contribuir com o tema da segurança pública, o que você acha, Sérgio? Você tem aí o segurança blindada que é bem importante, então, é isso também, a Eunice sugeriu que cada um trouxesse uma colaboração quanto à instituição que representa, porque assim a gente ia conseguir fazer, a gente ia conseguir dar uma olhada em qual contribuição que a LERG poderia dar. Se cada instituição trouxer a sua colaboração, a gente faz uma espécie de mapeamento, uma espécie de diagnóstico de como dar a questão da segurança e a partir daí estuda uma possível solução. Ok. Ok? É isso, Eunice? Eunice? Quer falar, Adelmo? Pode falar? Pode, lógico. Bom dia. Boa tarde. Eu queria pedir para não esquecerem de mandar os convites para mim, porque se eu não tivesse encontrado para o Sérgio, eu nem ia estar sabendo. Tá bom. Eu não entendi o que o Eunice falou, do negócio da segurança nas operações relacionadas ao galeão. Ela falou que carece de segurança no acesso ao galeão. Resumindo, é isso. Vai ficar mais fácil. durante esse dia. Olha só. A questão é a seguinte, carece de segurança o Rio de Janeiro, não o galeão. Eu não tenho tido notícias assim tão fortes diretamente sobre a questão da segurança nos acessos para o galeão. A questão é o seguinte, que o Rio de Janeiro precisa de um plano de segurança para as vias troncais. Então, nós temos que ter para a questão da logística e da movididade, os primeiros 15 quilômetros da Dutra, da Wharton Luiz e os primeiros 30 quilômetros da Avenida Brasil, com a linha de vida também, elas têm que ter um plano de segurança integrado. Eu acho que a gente devia consultar a Secretaria de Segurança da possibilidade de haver um plano para isso. Por quê? Se não tiver segurança, o caminhão não vai levar carga ou vai tirar carga do galeão. Vai ser a mesma coisa do Porto do Rio. Vai ser a mesma coisa que nós estamos vendo agora com essa questão do BRT TransBrasil, do terror de todos que os caminhões ficassem a pouca velocidade na pista lateral, para o do SAC. Então, não é possível que o Rio de Janeiro, o segundo PIB do país, não consiga tomar conta de quatro pequenos trechos das quatro vias de penetração aqui na região metropolitana. É muito mais do que a questão do galeão. A questão do galeão está no meio disso, no Porto do Rio também. O que está sempre fazendo falta aqui no Rio é que a gente não consegue que os entes governamentais sentem para discutir um projeto ou um assunto. Isso ficou bastante claro nessa questão da Avenida Brasil ou mesmo da linha vermelha. O Rio de Janeiro precisa de um plano, o plano tem que ser seguido por todos, cada um tem que fazer um pedaço. A linha vermelha que foi inaugurada em 1992 nunca teve uma melhoria, tem 30 anos. é junto com a Avenida Brasil o bilônio que garante a acessibilidade no Rio. Se essas duas vão mal, o Rio de Janeiro não tem que ir bem. Então a gente precisa desse plano de segurança para esses trechos de vias, que são poucos, poderia até incluir também, talvez, seria muito bom, primeiros 15 quilômetros para não interar uma liga, porque aí você fecha esse acesso ao vivo. É só ter segurança, agora não tem câmera, quando tem, elas não são integradas, não tem o reconhecimento facial, a polícia é um policiamento diferente, que fica parado nos veículos e a gente sente que eles não têm a eficiência que deveriam ter, e se o policial está de carro ele está rodando, não é para ele estar parado. Então são algumas coisas que a gente não consegue compreender, tem que ter uma integração com a PRF, porque a Dutra e a Washington Luiz e a 101 lá são de competência policiamento da PRF e por outro lado tem um efetivo mínimo, então tem que ter uma parceria conhecida com a Polícia Militar, a gente tem que saber qual é o plano, o problema é ter um plano. O pessoal das concessionárias está fazendo reuniões com a Secretaria de Segurança lá no Centro de Operações ali com o CCU, o CCU, não, ali agora você vai, mas a gente vê que a atividade econômica não participa da gente, a gente não sabe, não sabe e não consegue ver e não consegue ajudar também. Eu acho que é isso. O maior problema do Rio de Janeiro é segurança pública, o segundo também e o terceiro também. Afeita de transporte público, afeta a logística, afeta o funcionamento do comércio, de serviço, afeta a indústria, afeta a escola, porque esses dias mesmo aí está tendo uma guerra em Serotética, no Guaçu, tem oito mil alunos que não podem ir para a aula, afeta o funcionamento dos hospitais, então o que é prioritário não é o transporte, não é a logística, não é a educação, não é nada disso, é a segurança pública. Então, a gente tem que conhecer o plano, se o plano está conhecido, vamos tentar discutir o que compete aos setores econômicos, pois justamente a grande falha do Brasil, não se discutiu a coisa, sabe? que a gente precisa conseguir ultrapassar essa barreira. E a semana agora passada, quem é especialista em segurança pública, pelo menos eu e o Serro, não somos, mas a gente sabe ouvir e acaba aprendendo. Teve uma reunião muito boa na Associação Comercial, na semana retrasada, e na semana passada teve uma reunião muito boa, uma audiência especial, não sei como é que chama, na LER, sobre segurança pública, onde o presidente da Comissão de Segurança Pública apresentou o negócio, o deputado federal, o federal, o governo Pazuello apresentou, o curador federal apresentou, o desembargador apresentou, conclusão do NER, a polícia apresentou, a polícia militar, civil, conclusão, a polícia não consegue ter o mínimo de eficiência que seria desejável, porque ela só faz o meu trabalho. Teve um marginal, agora, 10 dias da Leste, para a memória, e ele foi preso depois de ter assaltado o supermercado mundial. Esse camarada tinha 81 passagens da polícia. A polícia prendeu o cara 81 vezes. O que o cara está fazendo na rua? É um problema de lei. Por quê? Se ele tivesse sido ficado preso na segunda, na terceira, ou na quarta vez, 4 menos 81, a polícia não podia ter usado o tempo dela 87 vezes melhor que esse marginal. E é a mesma coisa que o cara que sai da cadeia com a... que sai da cadeia teoricamente para trabalhar e para dormir na cadeia. E o cara rouba durante o dia e como ele não foi condenado em terceira instância, ele é preso pela polícia novamente, mas ele já estava preso e nunca é ré-primário. Ele nunca passa de ré-primário. Então, o que foi explicado para a gente nas caminhões, o que tem que ser feito, são modificações pontuais para as leis. E se quiser mudar muito, também não consegue aprovar em Brasília, que são leis federais. Então, o general Pazuello apresentou uma série de projetos de lei para acabar o negócio do... organizar a questão do ré-primário. Tem que mudar na lei tal o artigo tal que está escrito isso, tem que passar a ser isso. Então, ele apresentou isso, várias iniciativas, ele e outros deputados já deram entrada no Congresso para mudar, estamos deputados, tem que ter algumas outras projetos de lei que tem que entrar e aí a gente tem que cobrar urgência do legislativo federal. E, para isso, é muito importante a LERN também ajudar, porque eles lidam com os federais o tempo todo do Estado do AERN. Então, tem que ser muito objetivo, não dá para a gente ficar tentando ver tanto ponto. Tem que mudar a legislação e tem que ter um plano de segurança específico para essas quatro vidas de penetração. É mais ou menos pegando o princípio do que foi feito em Nova Iorque, tem que retalhar, não dá para fazer um plano de segurança e aplicar para a cidade toda, mas pode começar por outro pedaço. O pedaço que vai funcionando, a coisa vai se organizando, você vai começando a ter efetivo para mandar para outro, para outro e para outro, até que você fecha o circuito. Eu acho que tinha que fazer isso. o único que não me parece que a gente tem que estimular o acesso para o galhão é vantálico. Ok, obrigado, Delmo. Delmo, já estou pedindo aqui para ver a questão do seu convite, porque não chega, tá? Tá, muito obrigado. E você me perdoe por não estar chegando, foi uma falha nossa. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Alguma coisa? Quanto a essa questão da segurança pública, eu acho que a gente pode realmente tentar alguma coisa, pode ser o tema da reunião do nosso próximo encontro, né? E eu já vou até avaliar aqui quem é que está a comissão, quem é que está à frente da comissão de segurança e seria interessante cada um trazer suas contribuições para que a gente pudesse analisar a forma de que o fórum pode ajudar o legislativo. Pode falar, Luiz. Seu áudio. Ampliando o que o Delmo comentou sobre a questão das superposições, das competências, tem o exemplo da linha vermelha e parte dela a operação da prefeitura, parte dela a operação do governo do estado. Então, tem essas questões também de competências, da prefeitura, o texto que vai do galeão até o final, do acesso ao galeão no final, já é a competência do governo do estado. Então, tem essas questões até de dias que têm competências de duas esferas. Queria fazer um comentário sobre isso, Luiz Roberto. Olha só. A linha vermelha é propriedade do estado de ponta a ponta. ela foi construída com recursos de financiamento do PRTS. A primeira etapa, que vai até a ilha do governador do Aleão, ficou pronta em 92. E, em seguida, deram partida para o segundo trecho que chega na Dutra, ficou pronta, se não me falha a memória, em 94. A parte da linha vermelha que fica da ilha do governador para a Dutra, ela foi objeto de denúncia, de cancelamento do convênio com a prefeitura. O estado tinha cegido a administração, operação, manutenção da linha vermelha com a obrigação da prefeitura de exterrir a linha vermelha até a guia light. Não foi feito. isso. Bom, não foi feito. O estado, então, em vista da péssima situação do arpaul, da linha vermelha no trecho depois da linha do governador, assumiu interno. Por quê? O estado não faz a manutenção do trecho superior. A pouca manutenção que é feita é feita ainda pela prefeitura do Rio, em termos de roçada, capina e limpeza, que troca de lâmpada de iluminação do trecho de cima. E o estado está fazendo uma obra de recapiamento na linha vermelha, na parte de cima, e é de péssima qualidade. Infelizmente, o asfalto é novo, não tem estabilidade, todo ondulado, soltando o plaqueamento em vários trechos, é um asfalto lamentável. Mas, de fato, ele está fazendo isso. Vamos dizer que está menos ruim do que estava, só que esse asfalto não dura, porque o asfalto não está pronto e não está soltando, além do problema de estabilidade. A parte da frente da linha vermelha, a prefeitura tem um serviço um pouco melhor. Não é que o asfalto é maravilhoso, mas, pelo menos, ele é um pouco melhor e está sinalizado. A parte de cima da linha vermelha, que o estado está cuidando, ou, melhor, ele denunciou e ficou responsável novamente, ele precisa começar a fazer alguma coisa de fato, de qualidade ali. O próprio pessoal da prefeitura numa reunião com o outro, o Sérgio estava lá, da Avenida Brasil, comentaram lá, olha só, o estado não faz a manutenção de cima para não ficar totalmente abandonado, a gente vai lá fazer o asfalto. Então, isso aí deve ser um pouco melhor entendido e é uma pena porque a linha vermelha tem 30 anos, nunca recebeu um investimento de aumento de capacidade, de melhoria significativa. A única coisa que fez foi a prefeitura que trocou a iluminação, o botão de LED, anteriormente, a iluminação era ainda do tempo do governo da governadora Rosinha, que é o que foi feito. esse tipo de coisa é que deixa o Rio de Janeiro numa situação muito ruim. É lamentável, é deprimente a chegada da linha vermelha na Dutra, que você desemboca na favela. Inclusive, roubaram a grande separação dessa favela para a linha vermelha. É um negócio assim que é inacreditável que aquilo ali possa acontecer no Rio de Janeiro. É vergonhoso. e não estou falando de favela para denegrir ninguém, que pelo IBGE a comunidade pode ser chamada de favela. É a realidade. Então, depois de tomar conta do que a gente tem, nós vamos perder todo esse acervo de infraestrutura que nós temos. Obrigado. Obrigado a você. Está mudo, Fred. Obrigado, Diogo. Odelmo, em respeito àquele assunto do seu convite, a ACRJ ainda não mandou o seu ofício indicando o teu nome como representante. Por isso que você não está recebendo o convite. Eu olhei aqui a nossa conversa. A nossa conversa não tinha 9 de novembro de 2023. Eu tinha falado com você, você falou ok, mas eles, desde aquela época, não mandaram o ofício ainda. Então, desculpe, a informação que eu tive é que tinham mandado. Não vou verificar isso, tá bom? Tá, você dá uma verificada porque não mandaram não. Tá ok? Então, eu estava conversando aqui, a gente poderia, a gente poderia deixar para a nossa próxima reunião, a gente poderia deixar esse tema, segurança pública como eixo transversal à mobilidade urbana, ao transporte de carga e ao desenvolvimento do Rio de Janeiro. Pode ser esse tema? Pode, pode ser. Então, eu vou pedir para que cada um traga a sua colaboração eu vou conversar com a deputada Tia Ju e ver as possibilidades que nós temos também de trazer essa colaboração nesse assunto. Tá ok? Todos concordam? Então, a gente, de repente, não sei, vamos ver o que é que a Alerte pode fazer, o que é que o Fórum pode fazer. Infelizmente, também não podemos fazer tudo, mas eu vou, a gente vai analisar aqui a questão e ver como que a gente pode trabalhar esse tema na nossa próxima reunião. Espero, qualquer notícia, qualquer novidade, eu coloco no grupo, tá? A respeito de algum convite, alguma coisa assim. Perfeito? Tudo bem? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Diogo? Sérgio e Thelma, tudo certinho? Beleza? Luiz Roberto? Tudo bem. Ok? Elgio? Então, se todos concordam, eu vou, eu vou agradecer a vocês, a reunião. Obrigado, Delma, pela sua participação. Meu vinho de carona com o Sérgio, é sempre um prazer tê-lo presente, é sempre um prazer ouvi-lo. E muito obrigado a todos pela reunião, aguardo vocês na próxima reunião, se Deus quiser, boas novidades. Muito obrigado. Obrigado.